E é claro que tem palpitômetro por aqui e o primeiro a dar opinião no nosso quadro maravilhoso que a gente começa agora, se a gente quer saber a opinião da galera, não vem gobrar o Corinthians, você não. Eu já falei que eu tô torcendo pelo Luxemburgo. Você é toda amiguinha do Palmeiras, toda amiguinha do São Paulo. Pelo Luxemburgo eu abro uma exceção, torcerei pelo Corinthians. Mas quem começa hoje dando palpite no nosso palpitômetro é o Chico Lange. Vai, Chicão, quanto vai ter hoje, Independente Del Valle, Corinthians contra Independente Del Valle? Olha, de coração, 7 a 0 pro Corinthians. Tá. Agora com a razão um pouquinho. Com a razão, 2 a 0. 2 a 0. Sério? Sério, Corinthians ganha 2 a 0. Nossa, então, gente, vocês não têm noção, porque a gente não combina antes, cada um tem que falar aqui. Exatamente. Né? Então vamos lá, estão surpresa. Alexandre Silvestre, o seu palpite. 2 a 0 também, eu já havia colocado. Mentira, te colou. Não, na produção pediu antecipadamente pra colocar ali. Eu sei, né, eles estão impedindo pra mim. 2 a 0, gol de quem? Yuri Alberto e Roger Guedes. Ah, o Yuri volta a marcar gol, Roger Guedes faz o dele. E o gol do Luxemburgo também. E o Luxemburgo vai dar um ânimo, um ânimo diferente pro Timão. Muito bem, e agora? É o Thiago Salazar? Eu, gente, meu palpite é 2 a 0 também. A gente não pode falar antes, a produção que pega o palpite de cada um, 2 a 0 Corinthians. A gente joga, deve ter que jogar, né, jogar na loteria. Thiago Salazar, se for 2 a 0 eu vou dar a volta olímpica. Fala, Salazar. 2 a 0, Michele. Passei isso pra produção durante a tarde, não ia adivinhar que ia estar repetindo todo mundo aí. Mas 2 a 0, imagina um jogo difícil. Um golzinho cada tempo aqui. Toca a sirene, toca a sirene, Pacheco. Pela primeira vez, em um ano de quadro, volta olímpica, todo mundo deu o mesmo palpite. Aí, beleza. É o Corinthians. Vai, Corinthians. Esse é o efeito Luxemburgo, hein. Esse é o efeito Luxemburgo. Na vida não há coincidências. Muito intenso isso, hein. Muito estranho isso. Vocês não acham? Hã? Eu acho muito estranho. Falta alguém, diretor? Só a presença do Luxemburgo no banco já é uma coisa diferente. Já é um gol. O jogador olha pro banco e ele é olhado pro Fernando Lázaro, perguntando pros auxiliares o que ele devia substituir. Agora o Luxemburgo, o Luxemburgo vai perguntar pra ninguém. Ele que faz o que ele tiver, é verdade. Sabe, então quer dizer, ele é um técnico raiz, como diz o Silvestre. Tem treinador raiz, Muricy é o treinador raiz, Luxemburgo é o treinador raiz, Felipão é o treinador raiz. E o Tite? Ah, o Felipão tava ultrapassado, né? Pô, o Felipão levou o Atlético Paranaense pra final da Libertadores outro dia, gente. E o Tite? O Tite é raiz? E se você for lá pra fora... O Tite também é a raiz. O Tite é mais elegante, né? É, mas se você for lá pra fora, você pega Alex Ferguson, que é a raiz pra caramba, tá lá no Arsenal, faz anos que ele tá lá no Arsenal, virou um deus, tem estátua pra lá, estátua pra cá, pôster dele, tudo quanto é lugar, eu estive lá, eu vi lá no Emirate Stadium. E aí, você vira pro Carlos Celote, que tá menosprezando a seleção brasileira aí. É mesmo? Ele tem mais de 60 também. Posso falar uma coisa? Essa gente que menospreza, que fica vazando demora pra responder... Gente, é tipo, tem que ficar esperando. Não. A gente é assim, né, Chicão? É assim. Assim, se a pessoa já esboçou uma dúvida, a gente nem quer mais. Nem quer mais. Pra trabalhar aqui. Porque tem que vir com vontade, com sangue nos olhos, é isso que a gente precisa, né? Depois eu vou perguntar se o Independiente Del Valle pode surpreender o Corinthians e qual é o ponto forte desse time e o ponto forte do Corinthians para os meninos aqui.